Como solucionar problemas de áudio usando o HP Support Assistant no Windows 11? Se estiver enfrentando problemas de áudio em seu computador HP, executar a verificação de áudio com o HP Support Assistant pode ajudar a solucioná-los. O HP Support Assistant vem pré-instalado nos computadores HP com Windows. Se não estiver instalado em seu computador, você pode baixá-lo em hp.com.go.hpsupportassistant. Abra o HP Support Assistant clicando no ícone de interrogação ou usando a barra de pesquisa para digitar HP Support Assistant. Selecione o seu computador na lista de dispositivos e, em Correções e diagnósticos, selecione Corrigir problemas de áudio. Se esta é a primeira vez que abre a verificação de áudio, você verá uma mensagem de boas-vindas. Clique em Avançar para continuar. A verificação de áudio começará automaticamente. Correções fáceis são aplicadas automaticamente e os resultados do diagnóstico são exibidos para todos os dispositivos de áudio conectados. Revise os resultados. E, se necessário, complete todas as etapas adicionais para solucionar o problema. Você pode selecionar Testar áudio no círculo azul, no lado direito da verificação de áudio, para um breve som. Se não conseguir ouvir o som reproduzido ou se o som estiver distorcido, selecione Não foi possível ouvir o áudio. A verificação de áudio começará a ser executada para corrigir os drivers de áudio. Quando solicitado, selecione Testar áudio e ouça novamente o som reproduzido. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos de suporte 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 de su